Então, vamos dar início na nossa receitinha aqui, pessoal, já com a panela aqui no fogo. Aí eu tenho aqui um pouquinho de óleo, assim, ó, bem pouquinho mesmo. Aí, aqui também, aqui eu já piquei meia cebola média e tem uns dentinhos de alho também picados aqui, tá bom? Aí a gente vai envolver aqui nesse óleo. Vou adicionar aqui uma pitadinha de sal, bem pouquinho mesmo, tá? Misturar. E agora aqui, pessoal, eu tenho linguiça calabresa. Eu piquei ela miudinha. Eu piquei a metade de uma linguiça calabresa daquela grossa, tá? E por afina só uma, tá? Aí a gente vai dar uma refogadinha nela aqui, tá, pessoal? Vou adicionar aqui um pouquinho de alecrim, viu, pessoal? Isso é a gosto. Mas eu gosto muito aqui, dá um sabor bem legal. Então, pessoal, já tá pronto. Já deu uma refogadinha boa aí e vou tirar aqui e deixar esfriar. Então, pessoal, quanto o nosso calabresa tá esfriando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu ralei a mandioca no ralinho e o ralo que vocês tiverem, vocês ralam, tá? Aí eu pego, depois de ralado eu exprimi, tá vendo que tá os montinhos aqui assim, ó? É a mandioca ralada, tá vendo? Só que eu dei a esprimidinha com a mão mesmo, só pra soltar um pouco o caldo. Aí, então, eu já peguei aqui, eu já dissolvi aqui nessa medida, que é de 240 a xícara, tá? E vou adicionar a outra aqui também, vou medir. Pronto aí, ó. Fica a medida assim, a xícara bem cheira, dá duas xícaras, viu? Então, aqui eu vou separar aqui do lado aqui e vou pegar um copo de liquidificador, tá, pessoal? E vou adicionar dois ovos e 120 ml de água, que é a metade da xícara, tá? Vou usar duas colheres de sopa de margarina, tá, pessoal? A outra aqui, tá? Vou tirar aqui da colher. E aí, eu vou adicionar uma colher de chá bem cheia de sal, porque essa margarina aqui, ela é sem sal, viu, pessoal? Se for com sal, você coloca menos, e aí depois você experimenta na hora que for adicionar a massa, pra ver como é que tá de tempero. Pronto, já liquidifiquei aqui a nossa misturinha aqui, o ovo com a água, tá, pessoal? E vamos adicionar aqui na mandioca ralada. Aí, vamos misturar aqui, envolver, tá? Então, pessoal, eu vi que, é, acho que sim, mais um pouquinho de água, tá? Aí, eu coloquei no copo aqui mesmo, tá vendo? Mais ou menos as 20 ml de água, só mesmo pra poder dar mais o ponto, tá? Aqui assim, tá vendo? Aí, agora a gente vai colocar o nosso temperinho, que é, eu tenho aqui, pimenta de cheiro, a cebolinha minha tá congelada, mas não tem problema. E o cheiro verde, que é a salsa que eu tô usando aqui, tá? Aí, a gente vai misturar isso aqui. Então, meus amores, agora eu vou adicionar aqui, o fermento, uma tampa cheia, que é uma colher de sopa, tá, pessoal? E vamos misturar aqui. Misturamos fermento, aí agora vamos adicionar a calabresa refogada, viu, pessoal? Vamos misturar aqui. Então, meus amores, untei aqui uma forma, só com bastante manteiga, tá? É, na verdade, margarina, né, a que eu tô usando aqui hoje, mas você pode usar a manteiga também. Então, só com isso que eu vou untar, viu? Então, eu já misturei a calabresa aqui e vamos adicionar aqui na forma, tá? Enquanto isso, o forno já tá ligado lá, né, enquanto eu tava preparando aqui, eu liguei, tá bom, pessoal? O meu tá em 180 graus ali, mas o meu forno, na hora que eu for passar, eu vou aumentar um pouquinho, porque ele é um pouquinho mais lento. Prontinho, nosso bolo salgado de mandioca, né, pessoal? É, aipim, o macaxeira, aonde que é esse nome dessa raiz, como que chama aí na sua cidade, meus amores? Fala aí pra mim, é macaxeira, é mandioca, é aipim, porque, gente, aqui é mandioca e eu amo essa danada, viu? Tudo que é feito com mandioca, eu amo. Então, ficou 50 minutinhos, viu, pessoal? Porque esse aqui é só da mandioca, você viu que eu não tenho outra misturinha no meio, só os temperos mesmo, tá bom? Então, vamos cortar aqui, ele fica cremoso, viu? Por ser só da mandioca, não tem outro tipo de mistura de farinha, ele fica bem cremoso, viu, pessoal? Vou tirar aqui, fica muito bom. Deixa eu cortar direitinho aqui pra... Ó, ele fica bem cremoso. Aqui também, se quiser acrescentar um queijo e mussarela, fica a gosto, viu, pessoal? Isso aqui substitui uma janta, até um almoço, sabia? E também no café da tarde aí, no lanche do café da manhã também, combina de toda maneira. Então, vou colocar no pratinho aqui. É bem cremoso mesmo, ó, gente. Maravilhoso. Deixa eu experimentar essa maravilha aqui. Hum, pessoal. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se tiver gostado aí, já curte, viu? Se inscreva se não for inscrito, compartilha essa receitinha, deixa um comentário, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Tchau. Tchau. Tchau.